Olá, estamos começando agora o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. O trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, trabalho que influencia no seu dia a dia cidadão que paga imposto e, é claro, quer ver uma administração cada vez melhor. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa TCM Notícias o procurador Fabrício Mota, do Ministério Público de Contas. Procurador, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. É um prazer participar. Procurador, o senhor tem trabalhado muito a questão da corrupção e da contratação pública municipal. O senhor também é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Nós vamos falar sobre isso também, que vai ter um congresso em Cuiabá. Corrupção, é difícil de combater? Quais são os mecanismos necessários para combatê-la? Bom, esse é um desafio hoje, que é um desafio nacional, não só nacional, é um desafio internacional, porque nós temos diversos focos, diversas vertentes de abordagem. O complicador no que diz respeito especificamente aos municípios, que é o foco central da fiscalização exercida pelo TCM, é justamente a grande diversidade, a realidade dos municípios. Quando eu falo em município, eu penso, claro, em Goiás, não só em Goiânia, que é o maior município em termos de população, como em Anhanguera, que é o menor. Não só em São Paulo, como nos menores municípios do Brasil. Então, essa primeira dificuldade da diversidade é pensar em como ter estruturas, como organizar a administração pública para prevenir e combater a corrupção. Por exemplo, estruturas de controle interno, estruturas de procuradoria, já que geralmente as leis são feitas pensando nos grandes municípios. E essa realidade, essa grande diversidade é o desafio inicial para a fiscalização municipal, para ter essas estruturas que sejam permanentes, que tenham competências que não mudem a cada gestão. E da Constituição de 88, muita responsabilidade os municípios passaram a ter. A Constituição deu poder aos municípios de executar na área da saúde, da educação. Claro, as cidades, as pessoas moram na cidade, vivem nas cidades, e o serviço melhor tem que ser, obviamente, nos municípios. Mas, ao mesmo tempo, me parece que faltou fonte de recurso mais clara dos municípios. É mais ou menos, por aí também, esse poder que se deu, essa obrigação que se deu aos municípios, e ao mesmo tempo, essa busca de recurso no Estado, na União, esse processo todo que vem, dificulta também a fiscalização? Esse é um desafio do nosso federalismo, da forma como a Constituição colocou, e que compete, sobretudo, aos agentes políticos e aos municípios, aos prefeitos e vereadores, por intermédio de seus representantes, iniciarem um movimento de mudança para que os municípios tenham maiores fontes de financiamento, sem depender tanto da União e do Estado. Parece que esse processo é tão longo de recursos, que vem da União, é burocrático, talvez não diga nem burocrático, porque tem que estar em cima a fiscalização, mas a complexidade desse processo, de um país tão grande como esse. E é uma relação de dependência, infelizmente, e tanto que muitas vezes o governo federal cria programas, programas de saúde, saúde na família, SAMU e outros tantos, começam financiando e, posteriormente, o município tem que continuar com suas fontes próprias. Alguns municípios que não têm essas fontes próprias de receitas vivem praticamente de FPM, de Fundo de Participação dos Municípios. Então, esse é um desafio grande, que a gente vê sempre na marcha dos prefeitos, mas que é um desafio, sobretudo, político, que envolve mudar a Constituição para que os municípios tenham suas fontes próprias e não dependam tanto da boa vontade da União e dos Estados. O Ministério Público de Contas, atuando no tribunal, lá a pessoa precisa, por exemplo, fazer uma denúncia, uma reclamação. Como é feito esse processo e o acompanhamento do Ministério Público dentro do TCM? Hoje, o controle social, que é o controle exercido direto pelo cidadão, lá na sua comunidade, com relação aos serviços públicos, ao gasto dos recursos públicos, é o controle mais importante. E é o controle mais difícil também de implementação. Ele pode ser feito perante o Tribunal de Contas de forma direta, quer dizer, o cidadão pode, ele mesmo, denunciar por e-mail, pela ouvidoria, a qualquer órgão dos tribunais de contas. Quando esse contato é feito por intermédio do Ministério Público de Contas, a vantagem é a disposição maior de uma experiência nas investigações, nos dados que nós temos, o contato direto com o Ministério Público Estadual para que essa reclamação possa ter algum resultado mais célebre. Então, essa provocação é feita não só diretamente, quando as pessoas chegam, pela própria ouvidoria, que remete ao Ministério Público, como também por e-mail, os e-mails que constam lá na homepage do TCM, que são de livre acesso. Levada essa notícia de que algum problema existe na gestão de recurso público municipal, aí sim nós iniciamos algum tipo de apuração dentro dos sistemas do TCM, verificar as informações que nós temos, pedir mais informação aos agentes públicos locais para verificar se tem algo realmente digno de alguma atuação. O senhor sente que hoje um dos grandes problemas é a questão da contratação, que seja de pessoal ou até mesmo de obras, licitações? O Ministério Público está muito atento a isso? Sim, é um problema porque grande parte dos recursos públicos é gasto por intermédio do contrato, do instrumento contrato. Então, esse foco na contratação pública é um foco não só importante, mas sobretudo essencial. A dificuldade maior é que hoje os grandes desvios, as grandes fraudes, elas não ocorrem mais propriamente, por exemplo, em um direcionamento da licitação. Porque hoje os órgãos estão muito atentos, o TCM, o Ministério Público, os controles internos, a sociedade, os licitantes, os concorrentes. Então, hoje o desafio é fiscalizar, sobretudo, a execução do contrato, porque o papel ele aceita tudo. Então, eu posso ter algum tipo de contrato que no papel está tudo formalmente correto, todos tiveram a chance de concorrer, por exemplo, foi comprada a merenda escolar, mas ela não chegou na escola. Ou aquilo que foi contratado está sendo executado de forma diferente, trazendo prejuízo. E isso só é possível tendo uma estrutura de fiscalização local, forte, e com apoio da população. É nesse sentido que o Tribunal de Contas dos Municípios fez uma parceria com o Ministério Público para que, lá na ponta, seja reforçada essa fiscalização? Também, essa é uma das vertentes da parceria, aproveitando a estrutura local, da presença do promotor em cada uma das comarcas, mas, sobretudo, também para disponibilizar hoje todos os nossos sistemas, os sistemas de dados que o TCM tem, para que eles possam ser utilizados de forma mais inteligente, com ferramentas de inteligência. Então, hoje, essa aproximação é importante para proporcionar essa abertura e evitar, por exemplo, que o promotor, sempre que necessite de algum dado relativo a recursos públicos, ele tenha que formalmente solicitar ao TCM esse acesso. Então, esse acesso hoje já é direto, já possui uma senha pelos centros de apoio para que ele possa conduzir as suas investigações. O presidente do TCM, Conselheiro Joaquim de Castro, tem colocado, e os conselheiros, de uma forma geral, o Ministério Público também, que é fundamental a orientação, a qualificação do gestor na ponta, trazer o servidor de uma prefeitura, qualificá-lo, ou ir até as prefeituras, como, por exemplo, os encontros regionais, que nós já mostramos aqui no nosso programa TCM Notícias. Este é também um caminho a conscientizar na ponta que é preciso andar na linha? Sim. Aquela tradicional pergunta, o que é melhor ou mais importante? Prevenir ou punir? Na verdade, os dois são importantes. Então, essa parte da prevenção que se liga à orientação, inicialmente, ela demanda que nós tenhamos estruturas, como eu dizia antes, estruturas capacitadas e resistentes à corrupção. Por exemplo, uma estrutura de controle interno, com a relativa autonomia, com relação ao gestor, com recursos para a sua fiscalização, com pessoas capazes de exercer essa fiscalização. Então, as estruturas devem ser feitas para isso. E, nesse ponto, a capacitação é essencial. Não adianta ter, por exemplo, um servidor público, um gestor investido em uma função de fiscalização que não tenha a competência, competência no sentido, realmente, de conhecimento para exercer essas atribuições com a segurança que a sociedade necessita. Então, é importante que esse investimento, e isso é investimento, seja feito pelo município, seja feito pelos órgãos de controle, e tem sido feito pelo TCM, também pelo Ministério Público, que é o investimento em capacitação, visando evitar qualquer tipo de falta de zelo com o patrimônio público. Como a gente tem dito aqui no nosso programa TCM Notícias, o principal objetivo do tribunal é orientar o cidadão, é orientar o gestor lá na ponta, porque também o acompanhamento do cidadão na execução de uma obra, no trabalho da prefeitura, ela é fundamental. Você sabe que no final do nosso programa, a gente passa os canais de comunicação para que você possa entrar em contato com o Tribunal de Contas dos Municípios. E agora, eu vou mostrar uma reportagem para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, que o consultor do TCU, Adilon Cavalari, promoveu palestra para os servidores do TCM. O objetivo principal é, claro, qualificar os servidores, para que possam atender melhor o cidadão. E também, dentro da ótica, que é preciso melhorar na ponta e qualificar os servidores. Acompanhe. Nos dias 7 e 8 de agosto, o TCM promoveu palestra com o consultor jurídico do TCU, Odilon Cavalari de Oliveira, que falou sobre os processos dos tribunais de contas, acusação, contraditório, julgamento, recursos e revisões. Cavalari abordou a competência dos tribunais na Constituição Federal e julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Disse que é importante a eficiência nos processos. Se temos tribunais mais eficientes com processos mais eficientes, teremos respostas mais rápidas, teremos respostas tempestivas para a sociedade. Teremos respostas proporcionais de dedicarmos mais tempo ao que é mais importante, de menos tempo ao que é menos importante. Vamos trabalhar com prioridades, vamos identificar com maior facilidade aquilo que realmente importa para a sociedade, aquilo que ela realmente espera dos tribunais de contas e, portanto, eles terão uma atuação mais direcionada ainda para as questões que são mais caras ao cidadão na perspectiva dos seus direitos fundamentais. Os tribunais de contas, eles são essenciais, fundamentais para uma boa gestão? Isso é reconhecido no mundo inteiro. Veja que na Alemanha, de longa data, se reconhecem os tribunais de contas como as chamadas garantias institucionais, ou seja, os tribunais de contas fazem parte de uma engrenagem que é responsável pela efetivação dos direitos fundamentais. Tudo que fica sem controle tende ao descalabro. Daí a importância de termos os tribunais de contas como órgãos que têm uma visão macro da administração pública e uma visão técnica, uma visão especializada. O Tribunal de Contas dos Municípios já realizou entre fevereiro e agosto deste ano 51 cursos e palestras para o aperfeiçoamento dos gestores públicos, dos seus próprios servidores e sociedade em geral. A ideia é contribuir para a qualificação das administrações e melhorar os serviços oferecidos pelas prefeituras e câmaras municipais. De acordo com Vívia Borim, superintendente de escola de contas, a fiscalização e orientação têm sido os objetivos do TCM. Os cursos que hoje estão sendo realizados para os nossos servidores, eles visam dar instrumentos para eles melhorarem o nosso trabalho, darem mais agilidade nas análises dos processos, para que o jurisdicionado veja maior eficiência do nosso trabalho. Então, é para que seja mais facilitado a nossa relação com o gestor municipal. A comunidade sente isso na agilidade do nosso trabalho, quando a gente dá respostas mais rápidas às suas demandas. Então, nesse sentido, os nossos cursos, eles instrumentalizam os nossos servidores para que eles façam o seu trabalho mais rápido e a sociedade perceba isso. Você acompanhou a reportagem do consultor do TCU, Odilon Cavallari, que ministrou também, no dia seguinte, no dia 9, no TCM, o curso de matriz de responsabilização para os servidores do órgão, que, como eu já disse, é o objetivo principal, qualificar os servidores do Tribunal de Contas dos Municípios para que eles possam servir melhor à sociedade, possam orientar de forma melhor os prefeitos, os vereadores, aqueles que estão na ponta, que eles também possam atender cada vez mais o cidadão. Por isso, esse programa TCM Notícias tem para mostrar a você o que tem feito o Tribunal de Contas dos Municípios. E, como você sabe, nós estamos aqui conversando com o procurador do Ministério Público de Contas tratando de corrupção, contratação pública municipal, Fabrício Mota, que tem dito, não é simples combater a corrupção. Mas, quando o cidadão ajuda, já é algo? A conscientização do cidadão nesse papel é fundamental também? Sim, é fundamental, é um desafio muito grande, sobretudo porque nós temos uma tradição, realmente, na nossa administração pública, de um patrimonialismo, de um gestor público tratar o patrimônio público como se fosse patrimônio particular. Então, nossa administração foi formada, mais ou menos, dessa forma. Historicamente. Exato. E o cidadão acaba vendo algumas situações como se fossem normais, e que não deveriam ser. Então, o desafio, ao superar essa visão, é justamente trazer o cidadão para contribuir. O cidadão não se conforme com aquilo, com as situações que implicam em desmandos com o patrimônio público, é ter a noção de que o público é de todos, porque, muitas vezes, há o sentimento de que o público não é de ninguém. Então, sobretudo, quando se trata de fiscalização municipal, que nós temos aqui um órgão que fica na capital fiscalizando o interior, se não há essa consciência do cidadão, do cidadão levar aos órgãos responsáveis o que está acontecendo na prática... E esse grande número de municípios que nós temos... Sim, sim. Nós lidamos com processo, com papel, com informações. Então, a informação é essencial, e é essencial por parte, sobretudo, de quem usa o serviço público, de quem está dentro da escola, de quem vai no hospital municipal, de quem usa o transporte coletivo, porque nós fiscalizamos contratos, recursos, mas que implicam na prática na execução de serviços públicos. Então, são as pessoas que usam o serviço público que têm a condição mesmo de dizer se algo está errado. Sim. Nós vamos continuar conversando com o procurador do Ministério Público de Contas, Fabrício Mota, daqui a pouco, depois do intervalo, e vamos falar com ele, que vai participar de um congresso brasileiro em Cuiabá. Como esse tema é importante para você, cidadão, saber qual mecanismo o TCM, o Ministério Público de Contas, tem para combater a corrupção e fazer com que o cidadão tenha uma qualidade de vida cada vez maior. E depende, logicamente, de todos nós. Aqui a gente está tratando de corrupção em contratação pública municipal, logicamente que tem boas administrações, os bons exemplos devem ser seguidos. Nós temos mostrado aqui no nosso programa do Tribunal de Contas dos Municípios também, preservando a qualidade daqueles que são bons gestores. Nós precisamos cada vez mais de bons gestores. Daqui a pouco, nós estamos de volta com o programa TCM Notícias. Programa Goiás na Frente Eu sou mãe de dois filhos. Eu queria saber como vai melhorar a educação. O programa Goiás na Frente está investindo 560 milhões de reais na educação, com foco na melhoria das condições das escolas e na qualidade do ensino. São ações como construção de centros culturais, creches, escolas e quadras poliesportivas. E também na compra de equipamentos e na valorização dos professores e servidores. Os resultados já podem ser vistos. O governo de Goiás aprovou um reajuste de até 34% para professores e servidores, além de gratificações, vale-refeição de 500 reais e concurso para mil novos funcionários. Também foram entregues 75 ônibus para transporte escolar, renovando 50% da frota e destinados mais de 29 milhões de reais para merenda escolar. É Goiás na Frente, investindo na educação do futuro para os nossos jovens. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Eu digo agora que o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, o conselheiro substituto Irani Júnior e os auditores de controle externo do TCM, Tiago Faguri e Rubens Custódio Neto, participaram nos dias 3 e 4 deste mês, em Brasília, do encontro nacional do Instituto Rui Barbosa, região centro-oeste. O tema do encontro foi inteligência e tecnologia, soluções estratégicas para os tribunais de contas. Durante o evento, o TCM apresentou o painel Boas Práticas, sistema de gestão educacional, desenvolvido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, em parceria com o TCE do Ceará. O sistema de software despertou o interesse dos tribunais de contas de Rondônia, Espírito Santo e Santa Catarina. E como você está acompanhando o programa TCM Notícias, Hoje nós estamos conversando com o procurador do Ministério Público de Contas e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Fabrício Mota. Procurador, o senhor vai participar em Cuiabá, de um congresso brasileiro, que tem essa discussão. Quer dizer, o Brasil inteiro está discutindo sistema de fiscalização, corrupção, combate à corrupção. O que se dará mais nesse congresso? Bom, esse congresso é o congresso brasileiro de direito administrativo. O direito administrativo é o ramo do direito que cuida justamente da administração pública, da prestação de serviços públicos, da fiscalização. Esses e outros temas vão ser debatidos pelos maiores especialistas de todo o Brasil, o Instituto tem mais de 40 anos já de tradição, é um dos maiores eventos do Brasil. E o enfoque nesse ano é não somente na corrupção, mas nas reformas legislativas que estão em curso, por exemplo, reforma da Previdência, as reformas constitucionais, e justamente na fiscalização enquanto forma de não somente coibir a corrupção, mas de exigir a eficiência por parte da administração pública. No ano que vem a Constituição completará seus 30 anos e também os 30 anos da Emenda Constitucional 19, que foi a que colocou o princípio da eficiência a exigir da administração pública uma atuação não somente legal, mas também que seja eficiente para o cidadão. E transparente. Exatamente. Transparente quer dizer que se permita enxergar, que dê a satisfação, que o cidadão possa ver tudo o que acontece no interior da administração pública. O senhor acha a qualificação do gestor, a aproximação dos tribunais? O senhor sente que a sociedade hoje, e a gente observa aí dos meios de comunicação, de certa forma a sociedade um pouco cansada com essa estrutura que nós estamos vendo aí, informações a todo momento negativas sobre uma administração. Claro que nós não vivemos sem política, sem administração, é que se move é isso aí. querer cada vez mais um gestor de qualidade, porque o cidadão paga imposto e não paga. Nossa carga tributária é altíssima. Esse contato de encontros, de debates, também de contato com o Congresso Nacional, de aprovação de lei, de mudança de lei, se o vislumbra para o Brasil expectativa positiva. Porque se a gente fala em corrupção, vai ver o combate também, né? É o que nos resta é ter expectativa positiva, né? Porque, na verdade, é um momento singular, momento que nós vivemos. Não somente esse momento de reformas legislativas, mudanças de leis, mudança da Constituição, mas, sobretudo, a mudança da consciência cidadã. Então, não adianta o cidadão achar que basta se afastar da política, porque a política é o meio para a mudança. Então, não adianta ignorar, odiar a política, porque a política é a representatividade por excelência e é por meio dela, desse sistema, que são feitas as mudanças. O cidadão que se omite, o cidadão que não se informa para votar, para escolher seus representantes, está contribuindo para que nada mude. Então, não adianta ignorar. E o desafio, mais uma vez, é no tocante à administração pública, que, como você dizia, nós temos um Estado pesado, custoso, é despertar no cidadão a ideia de que o servidor público, ele deve servir o público. Então, o que o cidadão pode e deve exigir, e que hoje as instituições públicas têm que se legitimar, têm que se justificar perante a sociedade, têm que mostrar o serviço que é prestado. E o melhor caminho é aproximar do cidadão, é clarear para o cidadão também, fazer com que ele tenha noção do poder, poder de voto. A gente sabe que é um processo muito longo, que vem desde a base da educação do cidadão, da qualificação do próprio cidadão, de saber escolher os seus gestores, os prefeitos, vereadores. A gente sabe disso. Lógico que nós precisamos, como o senhor tem dito, nós temos bons políticos, e esses bons políticos, eles não podem estar, nós não podemos fazer com que a política seja, como se diz, o demônio de tudo. Nós precisamos fazer o que o Ministério Público tem feito, o que o Tribunal de Contas dos Municípios tem feito, aproximar da sociedade, aproximar dos gestores, qualificar os gestores. Eu penso que as instituições de controle, elas têm que ser permeáveis, quer dizer, elas têm que ter fácil acesso para o cidadão. O cidadão tem que sentir que ele é ouvido, que ele é escutado, que as reclamações que ele leva para os órgãos são realmente tratadas, são objetos de atenção, que têm providência, justamente porque ele tem direitos. Então, essa aproximação é importante para que esse dever de servir, que é a noção mais clássica do servidor público, se torne realidade. Então, facilitar esse processo, facilitar esse contato, então, ter mecanismos simples e ágeis de resposta para o cidadão é o que se cobra na atualidade. Então, não adianta mudança legislativa se as práticas não mudarem. Nós temos, primeiro, que cumprir as leis que já estão em prática, que dar respostas ágeis aos cidadãos e que exigir a qualificação, como você tem insistido, justamente porque o servidor público está lá para cumprir essa missão. Não está lá só para receber um salário. Essa é a contraprestação pelo que ele faz. Então, há um dever por parte dos gestores públicos de bem qualificar aqueles que prestam serviços públicos. Nós vamos mostrar agora para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, essa semana, a movimentação que aconteceu na Primeira Câmara, Segunda Câmara, do Tribunal de Contas dos Municípios, no Pleno também. Acompanhe na reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios apreciou nesta semana mais de 200 processos na Primeira e Segunda Câmaras e no Pleno. Foram analisados balancetes das prefeituras, aposentadorias, pensões, contratações, entre outros assuntos. As sessões acontecem toda terça, quarta e quinta-feira e podem ser acompanhadas ao vivo pelo YouTube. A Primeira Câmara é presidida pelo conselheiro Daniel Goulart, a Segunda Câmara, conselheiro Sebastião Monteiro e o Pleno pelo presidente Joaquim de Castro. Você viu a reportagem e nós vamos estar sempre trazendo para você, telespectador do TCM Notícias, as informações das votações, das análises dos processos que acontecem no Tribunal de Contas dos Municípios. E você está acompanhando também, nós estamos aqui falando com Fabrício Mota, procurador do Ministério Público de Contas, que também é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Procurador, para finalizar, o Brasil tem jeito? Tem jeito, tem que ter jeito, né? Então, a mensagem final, sobretudo, para o telespectador, para aquele que assiste, que acompanha as notícias, é ficar vigilante, é ficar atento aos canais de reclamação, aos diversos órgãos de controle, levar aquilo que considera que seja incorreto, e, inclusive, reclamar dos próprios órgãos de controle. Quer dizer, ter a noção de que, como está na nossa Constituição, o poder é do povo, em seu nome que ele é exercido. Então, que as cobranças podem, devem ser feitas, as demandas devem ser levadas, e se quem recebeu a demanda não fizer nada, reclame também de quem não tomou atitude. Os canais existem para isso. Isso é fundamental. Tanto é, telespectador, que nós estamos com esse programa TCM Notícias, trazendo aqui os conselheiros, os procuradores, os auditores, mostrando para você como funciona o Tribunal de Contas dos Municípios, deixando os contatos também, como você pode anotar aí o telefone da ouvidoria, está aí no seu vídeo, do nosso Twitter também. Você pode acessar o Twitter do Tribunal de Contas dos Municípios e acompanhar o que está acontecendo. No Facebook tem o site também. No YouTube, você pode estar presente no dia a dia do Tribunal de Contas dos Municípios. Porque o objetivo principal nosso é aproximar o TCM à sociedade, ao gestor público, para que você nos ajude a fiscalizar a administração municipal, dando as informações, trazendo as informações lá do seu município, de boa gestão também, porque de bons exemplos, nós temos condições de passar para outra cidade, outra administração. Isso é fundamental. A sua participação, ela é fundamental nesse processo e o Tribunal de Contas dos Municípios, o Ministério Público de Contas dos Municípios estão abertos para você. Procurador, muito obrigado, senhor, pela presença aqui no nosso programa. Com certeza, o senhor vai voltar mais para a gente discutir temas importantes como esse, combate da corrupção, contratações e todo o trabalho do Ministério Público de Contas no TCM. É um prazer, nós estamos à disposição e à disposição do cidadão também, como já foi dito, para receber toda e qualquer informação útil na defesa do interesse público. Muito obrigado, senhor. Olha, nós estamos indo embora, mas, claro, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho